Música Pois é meus amigos, cá está a menós, eu vou aproveitar de estar aqui nesta zona lindíssima que é o mirador aqui desse estelo, o mirador dos chocalcos para fazermos então a review aqui a minha lindíssima, fiável, incrível Yamaha R7 ok, já então, a moto já tem mil e, não sei, por volta de mil e cem quilómetros se calhar mais um bocadinho, ok, eu diria que é a altura ideal para poder fazer uma review à moto, ok, primeiro vamos começar então, aspecto geral, a moto é linda, que pá, que dói, ok, isto aí não há acho que aí não há ponto de qualquer discussão, ok, olha-me só para esta traseira incrível com estes rasgos aqui, ok, o farol assim, opa, tá, incrível, incrível ok, esteticamente a Yamaha acertou na muche com esta moto, mesmo aqui o escapinho pequenino dissimulado, tá, brutal, esta pintura lindíssima, a moto é full LED, ok, tem, os trabões, pá, são bastante bons, ok, frente e trás tem bombas da Brembo, ok, estão a ver aqui, e na noite está ali, Brembo, ok, sinto realmente que os trabões são muito fortes, ok, tem uma trabagem incrível, gosto mesmo muito da trabagem da moto, as pinças não são Brembo, mas pá, não sei, este conjunto de trabagem está incrível, foróis tem luz de presença que é esta zona aqui, a luz de iluminação é aqui do meio, e aqui também deste lado é luz de presença, ok, já sabe, isto aqui é rebativão, ok, sim, se quiserem andar em track days ou coisa do género para poder rebater, ok, a moto pesa 188 kg a cheio, 13 litros de capacidade, ok, e o que é que eu vos posso dizer, então aqui, da moto em relação ao motor, o motor então a 700 cc, o famosíssimo CP2 da Yamaha, ok, tem 75 cv, 74, 75, é por volta disso, ok, a moto, pá, anda muito bem, ok, de qualquer forma, já sabem, isto é uma R, ok, agora há aqui uma abelha gigantesca aqui à frente, ok, não há qualquer dúvida que isto é uma R, a posição de condução é mesmo de R, ok, vamos dobrados, vamos aitados sobre o depósito, ok, o depósito é mesmo feito, estão a ver aqui, formato de depósito, aqui mesmo, aqui é direitinho, para a pessoa se poder deitar, inclinar aqui, esta zona aqui, literalmente, se quiserem pousar aqui quase os queixos, nesta zona, ok, portanto, é realmente uma R, não há qualquer dúvida disso, ok, muita gente diz algo de, ah, mas isso, não é uma verdadeira R, porque tem 75 cv, acho isso o comentário mais ridículo que alguma vez ouvi na vida, meus amigos, pensam só numa coisa, existe campeonatos, não é, de motas, desde 125, até nem sei se há abaixo de 125, nem sei se existe 50, mas pronto, pelo menos existe este 125 até 1000 cv, ok, então estão a dizer que estão que estes 125 não são R's, que as 300 não são R's, que as 500 não são R's, que as 600 não são R's, ok, então R é que é só as 1000, é pá, é completamente ridículo, as pessoas que dizem isso não fazem ideia do que estão a dizer, não percebem um charuto de motas, é uma R, é uma R com uma potência que lhe permite ser rápida entre 0 a 200, ok, tem muito torque, tem uma saída de curva muito forte, ok, portanto, pá, excelente, pá, para o dia a dia, não é, sem contar com a posição, que é uma posição agressiva, pá, permite consumos baixos, esta mota vive consumo real, ok, real em estradas nacionais, andar de forma, pá, normal, rodar o punho de vez em quando, não é andar económico, é rodar o punho quando apetece, fazer os quilómetros de uma forma normal, quando eu uso entre os 4.2 e 4.5, muita autoestrada, por exemplo, eu para chegar aqui fiz literalmente 100 km de autoestrada, em que a testei, pus o computador a zero, entrei na autoestrada e fiz, até sair, não é, pá, para as nacionais, que depois me trouxeram aqui, estava a fazer um consumo de mais ou menos 5.6, em velocidades entre sempre, entre os 140, 150, 160, ok, este mais ou menos, este intervalo de velocidade sempre, ou seja, mais uma vez, desde que a testei, até, até fazer sempre a autoestrada, até sair aqui para a nacional, foram esses os consumos, assim que entrei na nacional, começou a baixar, que é neste momento, está nos 5 e pouco, e acredito, ao continuar a fazer nacional, vai continuando, ok, a baixar, pronto, isso é assim o, o primeiro coisa, o que é que temos aqui também mais, suspensão invertida, esta suspensão é muito boa, muito boa qualidade, esta suspensão que traz a MT-09, e toda a gente sabe que a suspensão da MT-09 é muito fixe, que é uma evolução gigantesca em relação à suspensão antiga da MT-09, portanto, aqui está ela, nesta moto, a moto tem também embreagem deslizante, mais vezes, não se esqueçam que isto é a base, a base é a MT-07, mas isto é muito melhor que uma MT-07, ok, e onde é que estão as melhorias, então, o quadro reforçado para permitir mudanças de direção mais precisas e mais rápidas, ok, embreagem deslizante, suspensão invertida de muito boa qualidade, 100% ajustável, ok, tem aqui os ajustes, ok, atrás também permite ajustar, ali, ok, tem encarnagem, ok, tem o mostrador também melhorado, ok, e o sistema de trabagem então com componentes, por exemplo, o mostrador é muito giro, reparem, quando eu ligo, olhem ali, viram, apareceu ali a dizer R7, portanto, e temos aqui toda a informação que é necessária, portanto, o que é que temos aqui, estão a ver ali a média, neste momento, 5.4, mas atenção, isto é porque fizemos dos 100, deixa-me ver quantos quilómetros é que temos aqui feitos, já agora, para dizer, para não dizer nenhuma asneira, portanto, de, olha, a moto tem 1.200 quilómetros, de 136 quilómetros, mais ou menos 105, 105, 110, foram feitos sempre em autoestrada, dentro da velocidade que eu vos disse, portanto, e assim que saí, não é, que ele começou a baixar, e está neste momento com 5.4, portanto, consumos muito bons, ou seja, já agora, o mostrador tem toda a informação que vocês possam precisar, indicador de combustível, tem consumo médio, consumo instantâneo, tem ali, neste momento, temperatura, temperatura do ar, ali é a temperatura do motor, temperatura do ar, total de quilómetros, não é, trip 1, quilómetros do trip 1, quilómetros do trip 2, que eu meto sempre tudo a zero a testo, ok, consumo instantâneo, então, e o consumo médio, ali, indicador de mudança, as rotações, e então, o indicador de combustível, e hora, daquele lado, portanto, a moto é muito completa, ok, tecnologia, não tem nada, ok, não tem nada, mas, o que é que tem, tem, então, pneu bem de raiz, não é, de origem, com pneu S22, mais ou menos, vamos ver como o pneu está completamente cruzado, de uma ponta a outra, e está assim, deste pai, os 100km da moto, portanto, isso quer dizer alguma coisa, ok, quer dizer, quer dizer que a moto é uma papa curvas, incrível, esta moto sente-se uma segurança, ok, mais uma vez, até, até se torna perigosa, porque a pessoa sente que pode abusar à força toda nas curvas, ok, porque a moto está muito plantada no chão, a suspensão de muito boa qualidade, a embreagem deslizante é muito boa, porque permite aquelas reduções rápidas antes de se entrar na curva, sem bloquear a roda de trás, portanto, em relação a M307, portanto, isso é, sem dúvidas, uma grande evolução, ok, e a suspensão da frente absorve muito bem. A moto é confortável, ok, não na posição, a posição de condução é agressiva, é uma posição de uma R, mas é uma moto confortável, ou seja, o conjunto torna-se confortável, ok, absorve muito bem irregularidades, ou seja, é uma moto, tem um comportamento esportivo, eu diria, lá está, muito similar à MT-09, ok, e eu sinto muito, em termos do conforto de autoestrada, o comportamento que tem, ou seja, em relação à absorção das irregularidades e tal, está muito afinada, tipo MT-09, tem uma vantagem em relação a MT-09, eu acho que esta consegue ser melhor nas curvas, e porquê, porque o nosso peso está à frente, portanto, a moto está mais plantada, em autoestrada também sinto uma melhoria em relação a MT-09, a carnagem ajuda a defletir o vento, não é, e como tal, é por aí, ou seja, nesses pontos consegue ser melhor que uma MT-09, ok, e pronto, é assim, e agora vamos colar um bocadinho, eu acho que não me esqueci de nada em termos de especificação, ah, o depósito é de 13 litros, não sei se vos tinha dito, ah, portanto, dará para fazer, vá, 200 km até a testarem, não é, ou até a entrar na reserva, ok, agora, eu vou descer esta zona, eu não vou filmar aqui, e depois lá em baixo, em termos nacional, vamos só umas considerações finais aqui em relação à moto, ok, que eu tenho também aqui, ou seja, um dos pontos negativos que eu vou já dizer é aqui, estão a ver aqui, eu tive que pôr esta proteção e depois ainda tive que mandar vir mais uma extrazinha aqui, porquê, a pessoa que me vai muito deitada aqui, principalmente de inverno, que se anda com bulsões grossos, estão a perceber como é que eu tenho agora, da Revit, não é, que aqui é um bulsão volumoso, não é, os fechos vão a raspar nesta zona, não é, e aqui estava direitinho, e aqui já estava a notar aqui uns mini risquinhos, uma coisinha mínima, atenção, não é, mas eu pensei, ui, vamos lá então proteger isto para não estragar, não é, e mandei vir mais um protetor, é pá, da Amazón, só para que tivesse assim esta zona separada e conseguir complementar aqui, não fica lindo, mas protege e não deixa arriscar, ok, uma coisa linda é esta zona aqui, este garfo, está muito bonito, não é, este garfo, não é, este, vá, o guiador aqui, está muito lindo, ok, gosto muito deste garfo aqui com isto dourado, pá, impecaba, muito lindo mesmo, e é assim amigos, vamos lá então, vamos descer aqui a zona desse estelo, vamos em direção a Valença e eu vou lá em baixo, quando sei, aqui desta zona é muito apertada mesmo, só umas considerações finais aqui da mota, ok, vamos lá, até já. Pois é amigos, então já saímos aqui da zona, vá, de montanha, vá, aqui de subir, aqui a serrazinha, ali para o mirador desse estelo, e podemos então continuar aqui, com a review aqui à mota, portanto, vamos lá então, no instante, despachar então as coisas que eu não estou a gostar na mota, até agora, que é realmente, a facilidade com que se pode arriscar o tanque, eu diria que isto se calhar é um bocado transversal ou normal, a qualquer erro, porque praticamente como a pessoa vai com a barriga, não é, encostada, não é, e principalmente, imagina, em autoestrada não é esse problema, em autoestrada, não é, a pessoa vai rodar punho e o corpo com a pressão do vento vai ligeiramente afastado, pá, numa nacional como esta, não é, principalmente se a pessoa for a fazer condução desportiva, a fazer aquelas travagens um bocadinho mais agressivas antes da curva, não é, o corpo vai todo para a frente e raspa no tanque. Agora, eu acho que a Yamaha podia ter posto a moto logo se toca com um protetor aqui, pá, uma zona, não sei, um plástico transparente, quando digo um plástico, uma coberturazinha transparente, qualquer coisa, para proteger, não sei, eu sei que a minha parte das marcas não fazem isso, atenção, só estou a apontar uma coisa que eu acho que podia realmente ser melhor. Outra coisa que é um bocadito irritante são estes cabos aqui à frente, estão a ver estes cabos, é pá, está, imaginem, eu para ver neste momento, eu estiver nesta posição exata não consigo ver ali a parte de baixo, o consumo médio, tenho que fazer assim, ou seja, tenho que chegar o corpo para a frente e olhar para conseguir ver ou então literalmente ir aqui com a mão e empurrar isto um bocadinho para baixo, para conseguir ver, ok? Isso realmente, opa, ali estão a ver areias e terras na coisa, roda a polição um bocadinho, nada de especial. Portanto, isso realmente são dois pontos negativos. A posição de condução, bem, não diria que é negativo porque é uma R e quem quer uma R, pá, a posição é essa porque faz parte da aerodinâmica da moto, não é, pá, numa autoestrada, para a velocidade, a pessoa abaixa-se e vamos aqui cobertos, então aqui com a carnagem, não é, que ajuda realmente a uma melhor aerodinâmica, ok? Portanto, isso aí não se pode considerar negativo, mais ou menos, faz parte, quem quer uma moto deste género, não é, faz parte. Agora, pronto, diria que pontos negativos será isso, ok? Não me estou aqui a lembrar aqui de assim de... Ah, outra coisa, ou seja, o terceiro ponto negativo, o que eu realmente também não gosto muito, pá, não gosto do som, o som da moto, ok? Claro que isto é euro 5 ou euro 100, eu já nem sei bem qual é a porcaria dos euros, que isto não para de sair novas normativas de euros, não é, e, pá, a moto, o som é muito abafado, ok? E cá, ganda vaca, ainda bem que estás ali, encostadinha, ou seja, é pá, abafa muito o som da moto, eu gostava de ouvir mais o som da moto, eu já estive a procurar no YouTube, opa, esta moto com linhas, não é, isto não dá para pôr só uma ponteira, tem que ser linha completa, não é, é pá, as linhas completas a moto fica com um som animal, não é, tipo MT-07, é pá, fica um som até absurdo, não é, tipo, mesmo animal, portanto, faz-me confusão porque é que isto não pode ter, eu acho que isto podia ter um bocadinho mais de som, mas eu acho que a Yamaha, tal como na Tenere, tenta, tenta vender muito os escapos da Krapovic, ok, que eles comercializam. Qual é o problema desses escapos da Krapovic, é que a própria Yamaha no site tem lá que aquilo tem que ser legalizado, não é, para colocar no livreto pela própria pessoa, isto não sei o que estou a dizer, é o que está no site da Yamaha, ok, se quiserem bom lá, vejam, sei que uma vez já disse isto, eu tipo, pessoas, não vale a pena pôr gasolina aqui, vamos a caminho, eu estava a pensar só de fazer assim, tudo ou não, mas vamos a caminho do Valencia, ainda temos muita gasolina, ok, ainda temos, vai para o mínimo para o dobro dos quilômetros, até agora não tem qualquer problema, portanto, vamos continuar. Ou seja, eu acho que a Yamaha realmente tenta promover muito a venda dos Akrapovic, agora, qual é o problema? Claro, fica bonito, já vi, por exemplo, esta moto já viu uma fotografia com a linha da Akrapovic, a Yamaha vende, pá, fica muito linda, mas, há que lembrar outra coisa, se vocês usarem a linha completa da Akrapovic, a moto não vai fazer barulho nenhum, não é mesmo, para estar legal, claro, podem sempre depois tirar DBKILLERS e mais não sei o que, não é, e aí sim a moto fica com som bom, vi também uma linha da YOSHIMURA, é pá, fica com som animal a moto, agora, dito isto, vou colocar, pá, não, não vou, não vou porque eu quero fazer quilómetros à vontade, eu gosto de fazer turismo, eu gosto de andar, gosto de me divertir, eu não quero estar preocupado em ser parado numa operação stop e ficar com a moto congelada durante seis meses à espera da inspeção B, nem é pela porcaria da multa, se fosse só pela multa, e eu digo já que ponha aqui uma linha, ok, para andar com a moto a fazer o som que eu gostava que ela tivesse, ok, mas, e se fosse apanhado pagava a multa, e paciência, paciência, agora, o problema não é a multa, apesar de serem dos outros 50 paus, ok, o problema é o tempo que a moto vai ficar bloqueada para a inspeção dia, opa, isso a mim, pá, não dá, não dá, não consigo imaginar esta moto parada seis meses, é esta a tenereia, opa, eu ter a moto em casa, não poder andar com ela por causa dessa porcaria, para mim era um absurdo, eu não consigo pensar nisso, pronto, agora, realmente, o que é que esta moto tem de muito bom, opa, é aerodinâmica, ok, em autoestrada, tem um tunel de vento muito bom, a moto, o que é um fluxo, não um tunel, o fluxo de vento, é muito bom, claro que se sente vento, não é, estão a ver, o vidrinho está aqui em baixo, não existe uma moto touring com um vidrinho aqui em cima, não é, sente-se vento, mas sente-se um vento fluido, não se sente turbulência, ok, portanto, esta moto faz-se muito bem a tua estrada, ok, e o outro ponto que eu adoro esta moto, pá, é nas curvas, aqui esta estrada não é a melhor, esta estrada é muito irregular e eu não conheço esta estrada, portanto, não é a estrada ideal, mas de qualquer forma, eu já tenho vários vídeos no canal, vai a mostrar mais ou menos o potencial da curva da moto, e pá, a moto é incrível, curva muito, muito, muito bem mesmo, muito bem, adoro, adoro, e gosto também, lá está, o conceito deste motor, dizer assim, é pá, a Yamaha poder ter dado aqui um tunelzinho, em vez de ter 75kv se tinha tipo 85, eu sinceramente acho que podia, ok, acho que podia e a moto ficava mesmo, pá, uma perfeição, estão a perceber, agora, como o motor é suficiente, pá, também tem que ser um bocado realista, não é, e eu só, só andei uma vez, não é, no limite da moto, digo, já que a moto, o limite da moto ronda aos 220km por hora, ok, mas a partir, pá, dos 205km a moto perde gás, estão a perceber, perde força e começa a subir devagarinho, agora, pá, agora, pá, dos 0 a 200km, pá, muito rápido, muito fixe, tipo, pá, para cá, ali para cá, a moto anda muito bem, roda um acelerador, abaixam-se, isto, não é, ultrapassa toda a gente que está na estrada, tudo que é carro, não é, que esteja na estrada, super rápido, não é, mais uma vez, agora, e agora, ou seja, é isso, pá, em termos de consumo, também já vos disse, a moto tem uns bons consumos, se andarem calmamente vão fazer consumo, os meus incríveis na moto, ok, e é uma moto confortável, não na posição, mas na absorção de regularidades e tal, não tem aquela dureza de uma, vai, imagina, de uma R1, de uma R6, estão a perceber na moto, consegue ter um comportamento desportivo muito bom e filtrar as irregularidades bem, e o estove também, relativamente fofo, ok, pá, e é isso, agora, para quem é que eu recomendo esta moto e para quem é que eu não recomendo esta moto, recomendo esta moto para quem quer, uma desportiva para se divertir, ok, sem gastar muito dinheiro, a moto ronda os 9.500€, mais ou menos, não, a moto é, a moto é, o valor exato é 9.250, então 9.300, é esta azul, que a azul é mais cara, ok, mais, mais ou menos 500€ de documentação, por isso, por volta dos 9.700€, não é, eu diria que lá está, isto negociado, há sempre um descontozinho, por volta, deverámos ficar mais ou menos, nos 9.500€ mesmo, o preço, pá, desta moto, como ela está neste momento, não é, que também não tem, não tem nada especial, a não ser, um dos únicos extras que tem, é aqui, o, não é, estas proteções são aqui do depósito, para não crescar, ok, é por aí, portanto, quem quer uma moto assim, quem se quer divertir em curvas, ou mesmo a tua estrada, até aos 200, 200 e pouco, pá, a moto, não vai desiludir nada, vão adorar a moto, a moto, pá, muito aerodinâmica, confortável, não é, não bebe muito, pá, permite, pá, é uma moto, é o que hoje chamam, é uma desportiva, que se pode usar no dia-a-dia, ok, e não ter o consumo, pá, uma R1, não é, imaginem que a moto é 200cv, que nos vai beber ali na casa dos 7, 8, não é, mais ou menos, esta vai-vos andar entre os 4 e os 5, não é, portanto, vai-vos permitir realmente usar, desfrutar da moto, e não, por cima, agora, o preço dos combustíveis está absurdo, desculpa, lá, esta a dizer para virar à direita, é aqui, é aqui, é aqui, não, pá, é dormir, não vou meter ali nos queiros, ah bem, recalcula, segue, estão a perceber, é pá, por aí, não é, por aí, agora, para que é que esta moto não é boa, é pá, para a malta dos 299, ok, mais uma vez, se vocês estão a pensar que vão acompanhar em autoestrada, em autoestrada, os amigos das 299, pá, não vão, porque esta moto não dá 299, esta moto dá, pá, mais uma vez, por volta dos 220, ok, portanto, não vão acompanhar os amigos das 1000, nem os amigos das 600rr, ok, portanto, vocês não vão acompanhar essa malta, nessas motas, pá, porque esta é uma moto que não tem esse nível de performance, ok, agora, pá, para assistir mais uma vez, agora, é só isso, ou seja, é isso, é, só não se aplica, não é realmente essa malta que realmente quer as 299, não é, não, não, esquece, está-me a querer mandar pelos queiros, vamos, por exemplo, para a nacional principal, não quero saber, não é, é pá, mas é isso, porque, esta moto, não me desilude, imagina, nesta curva, em pé, isto, tem uma, a moto como é super leve, isto troca de direção com uma rapidez, pá, alucinante, mesmo, é impressionante, é mais uma vez, eu acho que esta moto, em termos curva contra curva, é sem dúvidas a melhor moto que eu já tive, não é, a moto é hiper leve, mas esta, esta, esta troca assim, ó, então, é um gancho de rodar aqui de um lado para o outro, é impressionante, e mais uma vez, eu não estou a abusar muito porque eu não conheço esta estrada, é a primeira vez na vida que estou a fazer esta estrada, ok, portanto, tenho que ter aqui algum, algum juízo, mas, isto numa estrada que se conheça, esquece, é, 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 é uma delícia, o derrater de curvas desta moto, imagina, eu que nem tenho visibilidade, ok, portanto, há uma, com cuidado, e depois em autoestrada também, pá, vai-se muito bem, muito bem, o gancho até aos 200, vai na boa, a moto consegue ser confortável a esta velocidade, não é, aguenta-se, ou seja, se quiserem fazer uma viagem sempre a 200, a moto faz, ela vai-nos fazer subidas a 200, vai retas a 200, até passa disso, não é, pá, é por aí, é por aí, portanto, meus amigos, é assim, não vale a pena aqui continuarmos mais com a rinvio, ui, que é aqui uma porcaria, é, porque nós temos que ter cuidado nestas estradas que não se conhece, que têm detritos na estrada, não é, não dá para abusar muito, tem que ter cuidado, não é, e, mais uma vez, é, pá, é isso, review está feita, mais uma vez, e é assim que eu gosto de poder-vos dar informação de uma moto, pá, de forma real, e não só de um test drive de 10 minutos, não é, aqui tenho uma opinião já muito formada da moto, não é, e, e posso-vos dizer realmente, pá, consumos reais, não é, os comportamentos, dar exemplos, pá, é, 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 é diferente de realmente de ter uma moto durante 10 minutos, claro, com mais de 10 minutos, ouvindo também dá para ter uma ideia, dá para sentir um bocado a moto, mas há muita coisa que não, que não dá para saber, não é, em relação à posição de combustão, é pá, a mim de início, custou-me muito, agora não me dá custar nada, é um gajo, a verdade é que a pessoa habitua-se, não é, o corpo vai-se habituando ao tipo de posição, claro, é esta, esta é a melhor moto para fazer, não é, uma viagem longa, é pá, claro que não, é claro que não, mas também se faz, ok, também se faz, principalmente se forem jovens, não é, ainda tem aí, tem aí as costas aí com resistência, não é, para viagens longas, é pá, por aí, e é isso aí meus amigos, olha, mais um, espero que tenham curtido, não se esqueçam, deixem-se aí, dando like, façam subscribe, fiquem bem, até à próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri